é o prato o prato o prato que ele que ele tem o que é que eu vou fazer? o que eu vou fazer? show você você vai fazer um ship? não, eu não vou fazer um ship o que você vai fazer? eu vou fazer um colour ok que é? qual é a cor que você fez? o que você achou? Red color Red color O que você achou hoje em dia? Samosa e Jabedi E? E o que você achou? E o que você achou? O que você achou? Você achou? Você gostou? Você gostou? Sim Eu gostei Samosa Nesse Vale Estamos nos nosso canal Vamos em nosso próximo vídeo Sim Os vídeos like e share E aí E aí E aí